Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix, e nesse vídeo você vai aprender como funciona e como se habilita o OCR, o reconhecimento óptico. O OCR é um novo componente do fluxo e ele tem como objetivo captar informações contidas em imagens, e essas informações vão ser armazenadas em um JSON ou em uma variável específica. Por meio desse novo componente do fluxo, você, por exemplo, pode colher informações de uma guia médica, de algum documento, uma identidade, uma CNH. Então, o cliente encaminha a imagem, o componente vai colher as informações e a partir daí você pode manipular essas informações. Realizar integração com outro sistema, uma integração via REST, por exemplo, preencher campos nesse outro sistema, ou somente armazenar essas informações na plataforma. Então, a forma como você vai utilizar essas informações que foram colhidas por esse componente é de acordo com a sua preferência. Agora nós vamos para o canal do Webchat ver como é que funciona na prática esse reconhecimento óptico. Iniciei o fluxo no canal do Webchat e recebi a solicitação para enviar a foto de um documento ou um PDF. Eu vou colocar aqui para vocês quais formatos são aceitos. Então, eu vou encaminhar a minha imagem. Eu vou encaminhar a imagem de uma CNH. Eu encaminhei a imagem e a plataforma retornou o nome, o documento de identidade, CPF, data de nascimento e outras informações. Eu coloquei esse retorno apenas para que vocês conseguissem visualizar que, de fato, o reconhecimento óptico colheu as informações e armazenou essas informações em um local, dando essa possibilidade de manipulação das informações. Nesse caso, eu coloquei o retorno para ser em uma variável e utilizei o Mustache para que as informações ficassem nessa estrutura. Informações que estejam desconexas dentro do documento, do PDF, da imagem, vão ficar dentro de outras informações. Eu que incluí na mensagem, daqui a pouco a gente vai lá no fluxo e vai conseguir visualizar. Mas eu que coloquei essa informação, eu que digitei outras informações. Mas na hora que a gente for ver lá no fluxo, a gente vai entender melhor como é que funciona. Mas quero que vocês saibam que tudo que ficar desconexo na imagem vai ficar armazenado no mesmo local. Então, tudo aquilo que ele não identificar vai ficar dentro de outras informações. Eu coloquei esse exemplo de uma CNH, mas agora eu vou colocar uma foto de um pedido, por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho uma tabela e algumas dessas informações estão preenchidas à mão. Então, nós vamos ver como é que o reconhecimento óptico vai funcionar nesse caso. E a plataforma também retornou o nome da empresa, o CNPJ, o nome, o produto, quantidade, que eram informações que estavam escritas à mão. O reconhecimento óptico também conseguiu captar essas informações e armazenar na variável. Então, vocês podem utilizar de diversas formas esse componente. E agora a gente vai lá para o fluxo para entender um pouco mais como nós podemos manipular essas informações. Já na tela administrativa, vou no canto esquerdo, selecionar a opção fluxo. Já me encontro no fluxo. Esse aqui é um fluxo bem simples. É o fluxo que eu estava mostrando para vocês lá no canal do Webchat. E o componente é esse aqui, no lado esquerdo, o OCR, o reconhecimento óptico. Então, como é que vai funcionar esse componente? Esse componente é similar aos componentes que nós já possuímos no fluxo do SZ Chat. Você precisa definir um horário ou uma exceção de horário para a apresentação desse componente. O nome, só para identificação. A mensagem, que no caso deve ter a instrução de que informação o cliente deve encaminhar para você. Se é a imagem de uma identidade, de um CPF, a foto de um pedido, uma carteirinha médica. Então, aqui você vai passar a informação, a instrução de qual informação o cliente deve encaminhar. O limite de inatividade, da mesma forma que nós já possuímos no menu, em uma entrada de dados, em uma nota de atendimento. Que o limite de inatividade vai servir para caso o teu cliente não responda ao reconhecimento óptico. Para que ele não fique preso e você tenha a liberdade de encaminhá-lo para uma outra parte do seu fluxo. O máximo de tentativas. Você vai estabelecer quantas vezes o seu cliente pode encaminhar uma informação incorreta. E quando ele atingir essa quantidade de tentativas, ele vai ser redirecionado para uma equipe. E agora, o tipo de armazenamento. Onde essas informações captadas vão ser armazenadas. Como eu já havia mencionado, pode ser dentro de uma variável ou dentro de um JSON. Aquele modelo que eu mostrei para vocês, eu estava armazenando dentro de uma variável. E eu manipulei essas informações para apresentá-las a vocês. Então, vou mostrar como foi realizado a construção do fluxo. Eu coloquei o tipo variável. Eu vou precisar dizer em que variável essas informações vão ser armazenadas. A variável é a variável da preferência de vocês. E o componente que vem logo em seguida foi o componente mensagem. Como eu construí um retorno para que ficasse naquela estrutura que eu mostrei para vocês. Caso dentro de mensagem eu colocasse apenas a variável, o retorno seria dessa forma. E para manipular essa variável para que ela fique dessa forma, eu preciso fazer as seguintes configurações. No caso, eu manipulei utilizando o Mustache. Então, vou selecionar aqui para mostrar para vocês. Eu utilizei o Mustache, então é padrão colocar essa informação no início e essa informação no final. E esse primeiro Mustache que eu utilizei foi o Mustache do tipo lista. Vou colocar aqui esse é o exemplo de um Mustache do tipo lista. Esse é o padrão. E por que eu coloquei hashtag fields.fields? Essa primeira informação é a minha variável. Assim como está aqui no padrão, eu preciso colocar chave, chave, hashtag, variável. Mas eu coloquei ponto fields porque o JSON retornado pelo reconhecimento óptico é dessa forma, nessa estrutura. Então, vejam que a lista de informações está dentro de fields. Por isso que eu coloquei dessa forma. Eu estou sinalizando onde está a lista que eu quero que retorne. Eu coloquei essa primeira variável entre dois asteriscos, só para que ela ficasse em negrito, essa informação. Não é nada obrigatório, tá? Vocês podem retirar. Então, coloquei dessa forma e assim eu retorno a lista nesse padrão aqui. E essas outras informações eu digitei. Então, também não é padrão. Eu coloquei a variável ponto full text. Esse Mustache aqui é um Mustache onde eu estou interagindo com atributos. Então, eu estou retornando tudo aquilo que está dentro de full text no JSON. Então, eu construí dessa forma, obtive aquele resultado que vocês viram. Então, eu vou salvar no canto inferior direito. E depois eu finalizei. Como o intuito era apenas demonstrar para vocês. Caso você queira armazenar cada uma dessas informações em um local específico, em uma variável distinta. Seria aí um retorno em JSON. Então, como é que iria funcionar? Vou encaminhar minha CNH. Vejam que agora retornou o nome, CPF e identidade. Exatamente nessa sequência, nessa ordem. Eu vou mostrar agora para vocês a construção do fluxo, para que vocês consigam compreender. O reconhecimento óptico foi da mesma forma que eu já havia mostrado. E eu construí a resposta. Eu coloquei que o CPF deveria ser armazenado na variável CPF underline CNPJ. A variável é a variável da sua preferência. O nome na variável name. Eu coloquei nome e um traço. Por conta que na CNH, o reconhecimento óptico estava reconhecendo dessa forma. Como é que eu soube que ele estava reconhecendo dessa forma? Por conta que eu coloquei o retorno em variável. Vi a chave e o valor. E vi que a chave nome estava dessa forma. Estava sendo reconhecida dessa forma. Da mesma forma que a identidade está sendo reconhecida dessa forma. doc.identidade barra. Então, para que ele consiga captar exatamente as informações. O valor relacionado a essa chave. Eu preciso colocar a chave exatamente como o reconhecimento está ocorrendo. Então, eu coloquei que a identidade deveria ser adicionada dentro de OCR underline Alice. A variável era a sua preferência. Como eu já estava com essa variável criada. Eu coloquei para armazenar dentro dela. E o retorno da mensagem ficou dessa forma. Eu coloquei nome. Digitei. Apenas coloquei em negrito por conta da minha preferência. Então, coloquei entre asterisco. Os dois pontos e a variável. Então, ficou nome. E o nome que estava lá na CNH. O CPF. E o CPF contido na CNH. E da mesma forma, a identidade. Então, eu coloquei essa mensagem apenas para mostrar que as informações foram captadas. E foram adicionadas dentro das variáveis. Mas, nesse caso, vocês poderiam pegar esse name e encaminhar para o outro sistema. Utilizar no integração via REST. Ter total liberdade para manipular conforme a preferência de vocês. E o reconhecimento óptico, mesmo sendo um componente do fluxo do SZChat, é necessário que você habilite. Você vai precisar de uma credencial do Google, que você vai colher lá no GCP, para conseguir utilizar esse componente. E onde você vai incluir essa credencial. Dentro de configurações, no lado esquerdo da tela, aplicação. Basta ir na aba módulos. Habilitar e incluir as informações necessárias para utilização do reconhecimento óptico. Eu vou colocar na descrição do vídeo um link de um passo a passo para mostrar como vocês conseguem colher essas informações. As informações lá no GCP. Gostou do vídeo? Então curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade.